Olá pessoal, vamos conversar neste vídeo sobre a reeleição de Gleisi Hoffmann, a presidência do PT, Partido dos Trabalhadores, por mais 4 anos. Antes, eu quero pedir o teu apoio, inscreva-se, compartilhe e dê o like em nossos vídeos. Como sempre falo, o teu apoio é fundamental aqui para a nossa luta ao lado da democracia, ao lado da justiça, ao lado do povo, ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras. Ontem, ao final do congresso nacional do PT, Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann foi eleita com mais de 71,5% dos votos. E é uma demonstração de força tanto do partido como da própria Gleisi Hoffmann. Ela hoje é deputada federal pelo PT do Paraná. E qual a importância disso? Primeiro porque é uma mulher à frente de um partido de massa, um partido dos trabalhadores, um partido que vem lá do meio do povo. Então é importante demais a reeleição dela. Segundo porque ela demonstrou uma luta muito grande pela libertação de Lula. Não foi só ela, o Paulo Pimenta, o PT praticamente 100% do PT, mas ela liderou de forma muito forte, juntamente com vários deputados e deputadas, várias pessoas nesse país, o pessoal da Vigília Lula Livre, que a gente nunca vai esquecer, fizeram uma manifestação, uma reunião de pessoas durante os 580 dias que Lula estava lá em Curitiba preso. Mas Gleisi é isso. Ela esteve à frente de praticamente tudo, todo o tempo. Eu morei em Brasília durante 26 anos e desde a época do pré-golpe, meses antes do golpe, a gente estava nas ruas em Brasília lutando contra o golpe. Encontrei diversas vezes, diversas vezes, a Gleisi Hoffmann na rua, nas ruas, nos movimentos em Brasília, com o povo, com todos nós, todo o tempo. O Paulo Pimenta também é um dos caras muito atuantes na época do pré-golpe, na época durante o golpe. Mas a Gleisi é um grande exemplo. O partido andou, o partido se aproximou do povo, da classe trabalhadora. E o partido agora precisa voltar com a cara, a alma, o seu jeito, para o meio do povão. Tem que pegar esses próximos anos e voltar às bases, como sempre defendemos nas reuniões do partido, nas conversas de barzinho, nas conversas de amigos e amigas. Tem que voltar às bases. O PT veio lá do meio do povo e tem, depois que assumiu o poder, se distanciou um pouco, principalmente na época da presidenta Dilma, mas precisa voltar para o meio do povo, lá da época como ele surgiu. Está completando 40 anos. É uma instituição política importante para o país, para os trabalhadores, para as classes populares do Brasil. Então tem que se voltar completamente. Não sei se vocês acompanham, tenho certeza que acompanham. A saída do PT, de uma certa forma, de distanciamento, de uma certa forma do PT, das periferias, do meio do povão, acabou sendo ocupado esse espaço pelos neopentecostais, radicais, fundamentalistas, conservadores, atrasados, que estão atrapalhando muito a vida do povo. E o povo, devagarinho, vai percebendo essa enrolação desses evangélicos fundamentalistas, que só querem o dinheiro do povo. E o PT vai ter que voltar a reocupar esses locais e ajudar o povo na sua reorganização democrática para lutar contra o fascismo, contra esse governo que está aí para destruir os direitos dos trabalhadores, que já vem destruindo o direito dos trabalhadores. Então, vou só ler aqui rapidamente a notícia. O sétimo Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, marcado pela participação ativa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura, sexta-feira, dia 22, chegou ao fim neste domingo, dia 24, com a recondução da deputada federal Gleisi Hoffmann do Paraná à presidência da legenda pelos próximos quatro anos. Ela recebeu exatos 71,74% dos votos dos cerca de 800 delegados do partido, que atualmente tem 1,6 milhão de filiados em todo o Brasil. Em seu discurso, que também encerrou o evento, Gleisi afirmou que seu novo mandato será marcado por duas principais missões. Primeiramente, reafirmar o PT como organização popular, amplamente democrática e que dialoga com a plural e diversificada população do país. O PT é um orgulho para nós, temos desafios e problemas para resolver, mas esta é uma história de 40 anos ao lado do povo e isso ninguém conseguirá apagar. Achavam que nos matariam, mas nós estamos bem vivos, de cabeça erguida e prontos para a luta. Além disso, afirmou a deputada, como tem sido desde o golpe que destituiu Dilma Rousseff da presidência da república em 2016, o partido promete intensificar a luta para barrar o avanço das políticas neoliberais que ganharam contornos extremamente autoritários a partir da eleição de Jair Bolsonaro. A situação que o Brasil passa hoje é extremamente complicada com uma pauta social e econômica trágica e contrária aos interesses do povo e é contra esses retrocessos que temos que lutar e nos posicionar. É isso aí. Vamos debater, vamos conversar um pouco. Obrigado e até o próximo vídeo.